Esses cinco desenhos foram esquecidos, mas será que você é o Flakintinema Especial e vai conseguir lembrar de todos eles? Bora pra listinha! 1. The Super Mario Bros. Super Show Como esquecer do icônico desenho dos anos 80 que misturava live action com a própria animação? Mas vamos combinar que a melhor parte do desenho era o Toad acabando com a raça de todo mundo. Mas tu tá muito esperto, hein, Amar? Não esquece, eu já darei de bruto! 2. Capitão Caverna e as Panterinhas Três meninas descobrem um homem das cavernas congelado e resolvem ajudar. Mas não era um homem comum, era o... 3. As Aventuras de Sonic Esse veio direto do videogame. As Aventuras de Sonic foi o primeiro desenho da franquia. 4. Hora do Recreio Essa era a única escola que a gente queria fazer parte. E esse desenho, ele era lotado de easter egg da Disney. 5. Tutubarão O Tutubarão andou pra que Baby Shark pudesse correr. O desenho foi acusado de plágio por ser muito parecido com a Scooby-Doo. Mas, aparentemente, deu tudo certo. Porque tava até um crossover entre os dois. E aí? Você lembra de mais algum? Conta aqui pra gente nos comentários. Tchau, tchau.